...de lado... ...que boi saiu desse parque... ...não, pra ele não pode entrar pra cá não... ...não... ...não... ...brinquedo... ...bunete, boneque, 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 boneque... ...de lá ver a clima do que é bonito... ...não dá uma batalha... ...que quelquef later... ...hohoho... ...aletro os parentes... ...cudo ser do outro bom... ...não velha ecil simplesmente... ...não velha... ...não velha... ...não velha... ...não velha, vai ver... ...não velha, vai ver... ...não velha... Amém.